Evite dormir com prótese folgada. Por quê, pessoal? O risco de se asfixiar, se você tem uma prótese e essa tua prótese está folgada, procure não dormir com a prótese, porque o risco de asfixia, você acabar deglutindo, engolindo essa prótese, ela é muito grande. Então eu sempre recomendo para os meus pacientes. Se a prótese é nova, se ela estiver bem adaptada, não tem problema algum dormir com a prótese. Agora, se sua prótese já é mais antiga ou ela está com um pouquinho de folga, ela está caindo, risco de se asfixiar é muito grande e por esse motivo eu recomendo não dormir nesses casos com a prótese.